O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso, terão 18 vencedores diferentes, simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth, Butterfly, Charambite, M9, Salon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, foi. Boa sorte a todos e o vencedor do depósito agora de Cendoleta na conta é o... Nome de bot, vamos ver se é bot mesmo. Responde aí no sussurro por gentileza. R$ 130,00. Irmão, vai aqui mesmo. Shipknife Mini. Vamos no modo rápido não, vamos no modo na moral. Shipknife Mini. Mas acabou de ganhar uma... Ah, toma então. Oh my God! Agora não vai para cima da luva. Fora de luva. Caixa de um dólar que está distribuindo o faca, irmão. Dólar não, R$ 0,90. Foi para um, agora foi para o outro. Uma luvinha também. Para o primeiro inscrito, ele ganhou uma GUT. Esse inscrito agora ganhou uma Navaja. Centavos ou R$ 100,00? R$ 100,00. Ai, luvinha! Toma então. É com medo de olhar. R$ 9,98. Essas caixinhas de R$ 0,90 estão boas para caralho. Dois inscritos em sequência. Eu vou buscar outra faca para ele. Será que dá? Já ganhamos faca e luva mesmo? Não, toma! O que é isso? Não, pá. Essa caixa está completamente arrombada. Dá faca para o homem. Ih, essa faca aqui não está disponível, não tem importância. Mas pega uma Shadow Dagger. Já foi duas facas. E para o outro inscrito que acabou de entrar, ele ganhou uma faca e uma luva. Do mesmo jeitinho. E agora eu vou buscar outra luva. Ai, achei que ia apagar aqui, ó. Vem, Otalu, vindão. Botar a luva era muito difícil, né? Então toma. Sonhei de mais porra nenhuma. Toma mais uma luva, irmão! Oh, meu Deus! É isso! É isso! É isso! Duas facas e duas luvas para o homem. Não, e agora eu vou buscar mais uma faca. Fica vendo! Será? Aí foi... Eu quis demais. Ai, mano. Vamos abrir as caixinhas grátis. Tá lá, tá lá. Deu o valor para não abrir uma. Paulo Minho. Olha a história acontecendo. Olha a história acontecendo diante dos seus olhos. Ah, imagina, irmão! Imagina, véi! Então vamos ver quanto que a gente ganhou aqui para ele, guys. Foi essa faca aqui de 567 reais. Essa luva de 580 reais. Essa outra luva de 613 reais. E essa outra faca de 620 reais. 2.380 reais. 420 dólares. E a gente depositou 100 doletas. Só nessas caixinhas de 90 centavos aqui, ó. Chip Knife Mini e Chip Glove Mini. A Chip Knife tem 0,62% de chance hoje. Lembrando que a porcentagem às vezes varia. E a Chip Gloves, 0,70% de chance. Porcentagem boa. Parabéns aí, meu queridão. Aí, ó. Eu, eu tô aqui, fé. Minha primeira faca e luva. Não acredito. Hoje deu muito bom. Caralho, nem fudendo. Vamos, meu Deus. Não tô acreditando. Muito bom. Nice. Muito obrigado. Tamo junto aí, nome de bote. Eu não sei nem falar seu nome. De tão difícil que ele é. Sabe o que ele fez, mané? Ele falou, ah, não sei o nome. Não sei como colocar o nome. Eu vou fazer assim, ó. Ele bateu no teclado. Ah, que nick que eu coloquei, foda-se. E o inscrito, agora há pouco, nós fez também, no chorinho, sem dólar, virar uma faca na Chip Knife e uma luva na Chip Gloves. E pro outro inscrito, a gente também ganhou uma Alpe. Foi top pra caralho. Sgol.net, cupom calvo, 30% de bônus. Por falar em inscrito, toma ali a sua. A sua também. Tava faltando a sua, então toma. Acabou de ganhar uma Gut, Proveble, 997. Aí, ó. E você só doa calboa, caralho. Só doa calboa. Toma. Acabou de ganhar a Gut aqui também. Ali. Chama no Profit. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri